Cada DJ tem seu estilo, cada DJ tem seu estilo Aqui, você escolheu seu DJ, todo rasta, o maestro das pedras Não compare, não compare Mama, tell me, say go find a pretty girl Seckled on me, son, pretty city boy Diamonds are forever, do not worry about it, girl Straight as a arrow, do not worry about it, girl Brand new light, January 1st Power forever, me now go in a reverse Falou em pedras de verdade Falou em pedido, do rasta, o maestro das pedras Comandando a melhor sequência da cidade I ain't no one nature I go make me start fresh over I ain't no one nature I go take me from the ghetto, do rya I ain't no one nature I go make me start fresh over I know, Jaja tell me, say go wait for me time I mean, say no put no stress on me mind Blood in a me yard, redder than the wine Give me visual spinion, because I ain't betta than this one I ain't no one nature No comando da sequência DJ, DJ, o burra, está o terror No comando da sequência No comando da sequência Ah, mama, tell me seco, find a pretty girl Secled on me, son, you can see the world Diamonds are forever, do not worry about it first Straight as a arrow, do not worry about it first No comando da sequência No comando da sequência DJ, DJ, o burra, está o terror I gon' make me start fresh, oh I ain't no one nature I gon' take me from the ghetto, oh, yeah I ain't no one nature I gon' make me start fresh, oh Nah, 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 nah Na 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 I know One year I know who I need ya Vigilador do rasta O colecionador das pedras É morar I know who I need ya I'm gonna take me from the get-up of ya Dino and make ya I'm gonna make me smile fresh